Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E eu já peço para você começar esse vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação porque é muito importante tanto para a gente quanto para você ficar ligado em todas as novidades. E também está rolando um sorteio muito legal no Instagram oficial do canal Paparazzo Rubro Negro em comemoração ao 1 milhão de seguidores do canal principal. É muito fácil participar, o link do sorteio está fixado aqui nos comentários, é só você clicar que vão ter todas as instruções para você participar e concorrer a um smartphone, a um manto sagrado e a um conjunto de frio. Você não pode ficar fora dessa, né? E é claro que eu vou começar esse vídeo falando do principal tema que é a contratação de um novo técnico e como a gente trouxe a informação de que Domenech Turrén está próximo de acertar com o Flamengo só resta mesmo a assinatura. Agora os dirigentes do Flamengo já estão na Espanha para encontrar com Domenech Turrén e finalizar as tratativas e o Globosport.com divulgou os valores que foram acertados entre o Flamengo e Domenech Turrén e a comissão técnica. E parece que o técnico espanhol vai ganhar cerca de 1 milhão e meio de euros por ano ele e a comissão técnica. E um fato que o Globosport também trouxe é que esse valor não chega nem na metade do que Jorge Jesus e a comissão técnica dele ganhavam ano passado e durante o meio desse ano quando estavam no Flamengo. Jorge Jesus ganhava cerca, junto com a comissão técnica ganhava cerca de 3 milhões e meio de euros por ano. A parte de Domenech Turrén ficou entre 750 mil e 850 mil euros o que já é também uma economia que o Flamengo fará com a contratação do treinador espanhol. E a gente sabe que o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz interage muito pelas redes sociais, principalmente pelo Twitter com os torcedores do Flamengo e ontem ele estava lá passando o dedinho no Twitter e viu uma publicação do canal português TVI 24 dizendo que o Bruno Henrique já tinha decidido que vai jogar pelo Benfica. Muito engraçado, Marcos Braz respondeu dizendo que estava assistindo o programa e o mais inusitado, o Bruno Henrique, foi lá e também respondeu a publicação. E o Bruno Henrique, muito descontraído, também falou fala pra eles, Presida, que aqui é gelo no sangue como é a expressão, a famosa expressão do Marcos Braz e o Marcos Braz respondeu tamo junto até por aqui. É, quem diz que tem crise no elenco não é possível, né gente? Porque olha a interação entre Bruno Henrique e Marcos Braz então isso acaba também apaziguando os rumores, as especulações de que o Bruno Henrique tá fechando com o Benfica está indo para o Benfica Bruno Henrique veio no Twitter respondendo o Marcos Braz e dizendo que não existe isso. E além de Bruno Henrique, um outro jogador do Flamengo que também foi muito especulado de que poderia estar saindo para o Benfica foi o volante Gerson A imprensa portuguesa noticiou várias vezes de que o Gerson e o Bruno Henrique teriam sido pedidos a contratação desses dois jogadores teriam sido pedidas pelo Jorge Jesus para o Benfica no entanto, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira no Ninho do Urubu o Gerson comentou sobre essas especulações também disse, revelou se houve ou não uma proposta do Benfica para o Gerson e também falou sobre o interesse dele em sair ou não do Flamengo você confere um trechinho da coletiva de imprensa Nick Danello do Esporte Interativo desde que o Jorge Jesus acertou com o Benfica todo dia sai alguma notícia envolvendo o seu nome e o interesse de clube português em você em algum momento o Jorge Jesus falou com você sobre isso e como que você vê esse interesse? Em nenhum momento, como eu falei quando o Míster saiu a gente não teve contato até na despedida que ele veio aqui eu não pôs de vir está saindo muita coisa, como sai sempre na internet mas para mim não chegou nada meu foco é no Flamengo estou feliz aqui, como eu falei voltei a jogar meu futebol, estou contente foco é no Flamengo e doido e logo para começar o campeonato para começar a jogar E o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto às 4 horas da tarde no Maracanã contra o Atlético Mineiro e em preparação a essa estreia o Flamengo vai organizar, vai realizar um jogo amistoso contra o Olaria que vai acontecer nesta sexta-feira às 9 horas da manhã no Ninho do Urubu e a gente trouxe a informação do jornalista Renan Moura de que o Flamengo, além de testar todos os jogadores funcionários envolvidos e comissão técnica do Clube Rubro Negro o Flamengo também realizará a testagem dos jogadores do Olaria comissão técnica e funcionários que estarão envolvidos além disso, a gente também tinha falado para vocês que o Flamengo não tinha decidido ainda sobre a transmissão da partida pela Flá TV mas trago a informação para vocês de que a princípio não haverá a transmissão da partida por conta de toda a burocracia que envolve e principalmente pelos protocolos de segurança e para fechar esse vídeo eu venho com uma informação muito importante que você tem uma parcela de culpa, torcedor mas fica tranquilo que é uma parcela de culpa boa o Flamengo é o clube esportivo com o maior número de interações da América no primeiro semestre passando simplesmente o Lakers e Golden State Warriors o Flamengo soma 381 milhões de interações em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e Youtube acima de Lakers e Golden que somam 345 milhões e 112 milhões é muita coisa além disso, o Flamengo é o quinto clube do mundo com o maior número de interações ficando atrás apenas de Liverpool, Barcelona, Manchester United e Real Madrid é outro patamar e você faz parte disso, torcedor todas as interações que vocês fazem nas redes sociais contribuem muito para o crescimento do Flamengo então é isso, mais informações eu volto e trago para vocês assim que a fumaça branca subir do Marcos Braz com o anúncio do novo treinador a gente volta aqui com todas as informações não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho da notificação até mais e ativar o sininho da notificação Obrigado.